A Marta bugou. Ficou assim, paralisada diante de tantas opções de crushes pra escolher. A Marta não tá sozinha. Estamos todos esgotados. Tendo que escolher o tempo todo. Todo o tempo. Marta, escolhe minueto. Escolhe. Não tem erro. O recheio cremoso, a casquinha crocante. Hum, não tem o que pensar. É só comer. Hum, não tem o que pensar. Hum, não tem o que pensar.